Olá! Hoje eu vou fazer uma maquiagem pra festa à noite. Vamos ver o que vai dar. Eu vou começar, 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 começar com o primer, 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 primer. Minha pele já tá limpinha e hidratada. Então, vamos começar com o primer, 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 primer... Esse primer, 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 primor, unicórnio, 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 unicórnio... ...as gordinhas. nós vamos pra uma festa hoje hoje é festa vamos ver no que vai dar essa amiga espero que vocês relaxem relaxem deixa like muitos likes seca um pouquinho agora vamos para o próximo passo passar paz 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 pass pass Vamos espalhar essa pasta Espalha, espalha, espalha Espalha, espalha Espalha, espalha, espalha Espalha, espalha Espalha, espalha Deixa eu me descer aqui A esponjinha tem que estar sempre úmida Pra você passar A base Espalhando, espalhando Espalhando, espalhando Espalhando Espalhando, espalhando Espalhando, espalhando Espalhando, espalhando Espalha, espalha, espalha Espalha E terminar de espalhar com as mãos Vamos tapar Passe, passe, passe Passe, passe Agora vamos passar Corretivo Corretivo, corretivo, corretivo Aqui, pra tapar Essas olheiras Essas olheiras Essas olheiras É, olheiras, olheiras, olheiras E a gente pega e vai Espalha, 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 espalha Muito bem Espalhado Muito bem Espalhado 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 Como eu tô sem óculos Aí eu termino de espalhar com a mão Pra eu ter certeza que ficou Pum, pum, pum Agora eu venho com o pó O pó que eu vou usar Tá nessa paleta aqui O pó que eu vou usar Tá nessa paleta Eu vou usar essa cor de pó aqui Eu vou passar Pissar, 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 pissar É um pó É Bem Que combina com a minha pele Que combina com a minha pele Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Tuck, 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 tuck vai se põe 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 agora eu vou terminar de espalhar com as mãos porque sem óculos nem enxergo então eu vou espalhar Pra eu ter certeza que Que não ficou nenhum resíduo Agora vamos para assombrar Assombrar, 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 assombrar Eu vou passar Assombrar Passar sombra marrom hoje da A gente vai passar sombra marrom Nessa paleta aqui Maravilhosa Que eu ganhei Da nossa amiga Do canal Essa paleta aqui é da É o Biosi E eu vou passar A sombra Marrom 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 Passar um pouquinho Marrom 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 Eu vou ajudar com o dedo Tudo tá com o dedo, gente Porque eu não enxergo sem óculos De jeito nenhum Será que tá ficando bom? Esse olho meu é mais caído Esse é mais erguido Então eu tenho que prestar muita atenção aqui Agora, o que vamos fazer? Nós vamos passar O que é isso? 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 Eu gosto Eu gosto, gente, de passar Isso aqui, ó Sombra no lugar do lápis Sabe por que meu lápis não tá pegando direito? Passar na sobrancelha Passar na outra Eu não sei como tá ficando aí E aqui, ó Eu faço assim, ó Assim Tomar, que Deus que não vou Agora nós vamos passar O blush, 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 blush Vamos passar o blush, 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 blush O blush que eu vou passar é esse aqui É blush, 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 blush E eu vou passar com essa esponjinha aqui eu vou usar ela pra passar e aí, como eu tô ficando linda, né, gente? agora, eu vou passar essa sombra, como é uma make pra festa, né, vamos passar um brilho eu vou usar esse brilho, já que passei sombra e eu vou passar com o dedo só um pouquinho agora, eu vou passar iluminador 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 agora, eu vou passar dessa cor aqui passar um pouquinho no nariz não sei como tá ficando, gente eu gosto de passar também um pouquinho de iluminador aqui, ó eu gosto de passar aqui também aqui na por cima da sombra assim eu só vou ver como ficou depois que eu coloquei meu óculos eu vou passar agora o... o rímel 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 ma 20 à barrier vamos olhar pra baixo mas eu não consigo, gente vou mudar de mão porque da outra vez eu passei com essa mão nesse olho ficou uma pinta preta, bem aqui ó porque eu encostei o pincelzinho como tá ficando aí gente toda a minha maquiagem agora eu vou passar um patou um tomadu eu vou passar esse patou mate 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 ele é uma cor pic 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 Acendo tudo sem óculos, eu não enxergo, gente, nadica, nadica sem óculos. Agora, eu vou usar esse daqui, ele, gente, quanto mais passa, mais cor pega, é um batom, só que é um brilho labial com cor. Então, eu vou passar só uma vez, é, pra dar brilho nesse batom, mate, 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 mate. Olha, agora é hora de pentear a sobrancelha. A sobrancelha. A outra. Eu não quero nível reboco depois que eu terminar aqui, gente. É que eu queria trazer esse vídeo pra atender pedido de inscrita, tá bom? Lá na comunidade, eu tenho pedido de maquiagem. Eu não sei fazer, mas tô fazendo mais assim pra atender pedido mesmo. Bom, eu acho que é isso, só chame um pouquinho, acho que tem que colorir mais aqui, né? Ou não? Isso tá bom? Deixa eu soltar no cabelo. Porque agora, nós vamos arrumar pra festa. E aí, gente, vocês gostaram? Se vocês gostaram, nem esquece do like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho pra receber as próximas notificações. Desejo a todos uma ótima noite e bom descanso. Beijo. Até o próximo vídeo. Lembrando, eu não tenho delineador, tá bom? Por isso que eu não passei. Tenho delineador aqui, ó. Tenho delineador. E nem sei passar, não sei usar, tá bom? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.